Nove anos depois, o Boa Vista volta a ser campeão de Santiago Sul. Os achadrezados fizeram a festa na sexta-feira e congolhada sobre o bairro. O Boa Vista chega aos 53 pontos quando ainda faltam duas jornadas para o término do campeonato. A entrada da vigésima jornada, o Boa Vista da Praia precisava de dois pontos em três jogos para se sagrar campeão em Santiago Sul nove anos depois da última conquista. Pela frente, a jovem equipa do bairro, que aguentou pouco mais de meia hora de jogo para sofrer o primeiro da partida. Os Panteras entraram mandões e logo ao minuto dois obrigou o Cadabra a esta excelente defesa para Canto. Na sequência, o Boa Vista voltou a estar perto do golo, remate fortíssimo de Adonis a sair por cima. O bairro parou a entrada forte do Boa Vista e respondeu ao minuto 26. A equipa canarinha ficou perto do golo. Primeiro por Júnior, para a defesa de Kelvi e na recarga, Endi, remata em arco já com o guarda-redes do Boa Vista batido. Cinco minutos depois da meia hora de jogo, o Boa Vista vai chegar ao golo. O golo de cabeça faz o 1 a 0 depois de Jaquenic cruzar na direita. Ao intervalo, vantagem tangencial do Boa Vista, 1 a 0 vencia a equipa de Edivaldo Cardoso. Temias um Boa Vista forte na segunda parte e foi o que aconteceu. Logo aos 52, Jaquenic aparece em zona de finalização para o 2 a 0. Depois de assistir, foi a vez do lateral marcar na abertura da segunda etapa. Seis minutos depois, o inevitável Sunday vai aumentar a vantagem para 3 a 0. 22º golo do nigeriano no regional. O cruzamento é de Stopira. Ficou a dúvida se a bola teria saído. Laterais do Boa Vista muito ofensivos e a criar problemas a linha de três centrais do bairro. Aos 62, é a vez de Stopira marcar o seu segundo no regional. Gogol a ser altruista e oferece o golo fácil para o internacional. Com 4 a 0, o Boa Vista tinha o título mais que garantido e a festa começou na bancada sul. A dois minutos dos 45, o bairro vai reduzir por Bruninho no melhor golo da tarde. Um jovem de 16 anos a desafiar a hegemonia do invicto Boa Vista com esta obra de arte. O remate não dá hipótese à defesa de Kelvin, o arredes menos batido do regional Santiago Sul. Samuel Moreno apitou para o final da partida e a partir daqui foi a invasão pacífica dos adeptos achadrezados e em clima de festa celebram o título nove anos depois da última conquista. O Boa Vista regressa a defender Santiago Sul no campeonato nacional e avisa que vai para vencer. Este era um título há muito desejado pelo Boa Vista para a equipa técnica e os jogadores. O sucesso dos achadrezados nesta época deve-se muito ao trabalho coletivo de toda a estrutura. O capitão Chibaca há muitos anos no clube conseguiu finalmente conquistar o campeonato. Edvaldo Cardoso, o treinador, consegue o seu primeiro título regional. Edvaldo Cardoso, o Boa Vista é campeão de Santiago Sul nove anos depois. Nove anos depois, sob a sua orientação, um campeonato dominado do princípio ao fim. Qual foi o segredo deste sucesso deste domingo? Foi o trabalho do Toros, foi o trabalho da equipa, num Toro, um trabalho que vem da direção. Passou pela equipa técnica, chegou aos jogadores. Se não fosse assim, não tínhamos que conseguir esse trabalho. Somos o líder desde a primeira jornada. Vamos continuar até a última jornada. A união que faz esse grupo ser um grupo vencedor. Não é só o aspecto técnico, o tático. Tudo que engloba, tudo, tudo, tudo que engloba uma equipa de futebol foi montada dentro dessa equipa. Por isso conseguimos ser campeão nove anos depois. Há jogadores que estão aqui há nove anos e não foram, não venceram nada na equipa. Caso do Kudor, caso do Chibaca, nunca venceram nada. Hoje é a primeira vez que festejam com a equipa. E a equipa toda está de parabéns. É só resta agradecer a todos, a direção, aos jogadores, aos colegas da equipa técnica. E não há um dinheiro assim para apontar que é um caminho, que foi uma pessoa responsável. A definição do Boa Vista é 2023-2024, a união do grupo. Eu estou muito contente, muito satisfeito. Foi nove anos na Itália, muito sacrifício, muito esforço. E esse ano foi justo vencer a hora de campeonato de Santa Ana do Sul. Eu tenho que ir com a vitória, não só, a minha, a turistas, de maio. Diria caramente para minha mãe, minha família. Eu estou continuando o trabalho, com foco, com a mesma determinação. Boa Vista campeão, o último ano que foi campeão, em 2014-2015, você estava presente. Como é que revive esse momento de outra vez? É uma sensação inexplicável, o sentimento de alegria. E o último campeão de Boa Vista no campeonato regional. Eu estava assim como jogador, estava vivendo de outra forma, mas desde vez. Eu só como treinador adjunto, primeiro vez como treinador. É um sentimento, sim, uma variedade de início inexplicável. Um sabor mesmo, mesmo muito bom. Foi o seu trabalho, de dedicação, muita entrega, com direção, suporte espetacular. E sucesso mesmo foi o seu trabalho de equipa. Eu puse 10 de começo no time, escolha de jogadores, com o objetivo claro, era ser campeão. Eu não tive durante 15, 9 anos, sempre batendo a porta, quase chegando perto, fazendo bons trabalhos, o esforço do esforço, e foi 10 inícios, jogadores escolheram a dedo, exatamente o objetivo. Dentro da direção foi 10 de começo, ser campeão. Exato, não queria ser campeão e não saímos de ir, resultar aquele campeão. O Boa Vista deve grande parte do sucesso desta época ao seu avançado Sunday, o melhor marcador da equipa e do campeonato, com 22 golos. O nigeriano carrega consigo a estrelinha de campeão. Por onde quer que vá, já festejou o campeonato ao serviço dos quatro grandes de Santiago Sul. O avançado dedica o título à falecida Irma. O Boa Vista deve grande parte do sucesso. Põe a colega, sempre, essa dança que é moral, sempre, se cram e faz o gol na treina, essa plana, ou, eu tenho que marcar, eu tenho que mostrar, que é moral que eu tenho sempre, e é essa que o Samoa deve grande. O progresso é como para o nacional, para este gol, para o nacional. Sempre o gol tem que vir, de qualquer forma, tem que passar só. Google festeja o seu primeiro título em Santiago Sul, no ano de estreia no Boa Vista. A mesma coisa para o internacional cabo-verdeano, Yannick Stopira. O defesa considera que este título tem sabor especial numa época em que regressou a Cabo Verde depois de muitos anos no futebol profissional, no estrangeiro. Acho que é um momento tão especial, depois de tanto tempo de volta à casa e ser campeão hoje. Acho que nos dá de parabéns a toda a equipe técnica, a todos os jogadores, dirigentes, até presidentes e adeptos também, para todo o esforço que se faz durante este campeonato. Acho que é um título merecido. É um sentimento de alegria, né? É uma boa vista, era para ganhar título, então, hoje é um sentimento, é um dever cumprido, né? Era um jogo difícil, não entra forte no jogo. Bairro é grande equipa, também é um excelente jogo. Nós não mostramos que não quis ser campeão e já está, né? Gostou a desfrutar desse momento. Gostou a descançar, focar nos próximos jogos, não tendo campeonato e final de taça. O nacional é uma competição diferente, né? O nacional é uma competição curta, então, é detalhes. O nacional é um jogo, é um jogo, é um jogo, claro. O objetivo é trazer o nacional para a praia, depois de tanto tempo que no campeonato nacional você está ficando em outras ilhas. O objetivo é, claro, que é lá, com humildade, seu trabalho, mas o sonho é que é lá, no trabalho, faz de tudo para não buscar. O campeonato nacional é daqui a três semanas. Devaldo Cardoso, treinador do Boa Vista, diz que a sua equipa entra em todas as competições para vencer e no nacional não vai ser diferente. Mas lembra que antes a sua equipa tem a final da taça com a Académica, já esta quarta-feira. Toda a competição que o Boa Vista vai entrar é para ganhar. Se já conseguimos entrar numa outra competição, que é o campeonato nacional, é para ganhar. É o objetivo principal, mas dentro do objetivo principal vamos criar pequenos objetivos até chegar no objetivo principal. Foi exatamente o mesmo que fazíamos no campeonato. Tínhamos o campeonato, colocámos o objetivo, o campeonato lá, longe, e fomos traçando dentro do grupo quem os objetivos a cumprir. No nacional não vai ser diferente. Queremos ganhar, mas não vamos pensar em vencer, se o primeiro não passamos da fase do grupo. As equipas de Santiago do Sul, então, o primeiro passo é isso, passar a fase do grupo, depois pensamos por ali. Mas antes de chegar lá, temos uma final na quarta-feira, onde depois, vamos ter que festejar hoje, depois de preparar para a final que temos na quarta-feira. Antes de começar a pensar no nacional, temos uma competição ainda para pensar que é a final da quarta.